Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês duas casas populares aqui no município de Baiti, com um lote bem grande, tem 900 metros de quintal, uma casa tem 4 quartos e a outra tem 3. São duas casas com um lote bem grande, nós estamos a um minuto de a pé de mercado, em farmácia aqui perto, posto de saúde, igrejas, escolas, farmácia, posto de gasolina, tudo aqui muito pertinho, é um vilarejo rural, nós estamos no município de Baiti, norte do Paraná, a cidade considerada a rainha das colinas. Aqui no vilarejo praticamente você não vai nem precisar de carro, é tudo muito pertinho. Então é um lugar agradável, de pessoas receptivas, eu tenho certeza que você vai gostar. Quer saber mais, pessoal, vai ficando aí acompanhando o vídeo todo, eu sou o Sérgio Henrique, direto para Imobiliário Baiti. Pessoal, nós estamos aqui na frente das casas no vilarejo rural, no município de Baiti, uma cidade do interior do norte do Paraná. Aqui são duas casas populares que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos de frente para uma rodovia que liga este vilarejo a um novo vilarejo ali da frente. Aqui neste vilarejo nós temos escolas, postos de saúde, mercados, igrejas, farmácia, postos de gasolina, algumas chacras aqui na frente, um lugar bem bonito. Nós estamos pertinho, pessoal, de mercados, de padaria, de açougue. Então essas duas aqui são as duas casas, essa daqui e essa daqui. São duas casas populares, elas têm um lote bem grande, dá para você ter sua horta, ter seus animais. São 900 metros. A gente vai entrar aqui para mostrar agora para vocês. Deixa eu chegar aqui, já entrando aqui no lote. Quando a gente entra no lote aqui, pessoal, a gente já vê bastante espaço e não podemos deixar de ressaltar que as casas, além de populares, são casas usadas, você precisa talvez de uma pintura, de uma manutenção. Mas tem espaço muito interessante. O mercado, pessoal, você vai dar um minuto de a pé. Então tem mercados aqui pertinho. Crianças vão para a escola de mochilinho nas costas, sozinhas. Tudo muito perto. A gente vai dar uma volta por ali para mostrar mais detalhes para vocês depois. Mas eu não poderia ressaltar para vocês, esquecer de mostrar aqui, a quantidade de plantas que tem aqui. Lavoura, horta, algumas ornamentais, algumas medicinais. Deixa eu dar uma perspectiva dentro do lote aqui para vocês verem. Acho que esse que é o diferencial. Aqui as casas são populares, eu já falei. Mas o fato de você ter todo esse espaço aqui, ó. Dá uma olhada no tamanho, pessoal. Mandioca, tem bastante. Chuchu. Aqui na minha volta, aqui tem um pé de romã. Tem couve, tem feijão plantado. Abacaxi tem bastante. Então tem potencial de você fazer a tua horta aqui, tuas plantas, ó. Milho. Abacaxi, como é que está? Então tem um maracujá. Abacaxi, eu estou vendo que tem bastante aqui. Então tudo isso aqui ajuda você ter espaço, ou para as crianças brincar, ou para ter seus animazinhos. Ou você mesmo produzir seus alimentos. Lá para o fundo também o lote vai bem fundo, vai bem para frente lá. Depois eu vou chegar ali para mostrar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Primeiro essa casa. Eu vou virar aqui um pouquinho para vocês verem o pátio aqui, ó. Aqui tem um espaço de cimento que dá para colocar aqui uns quatro, cinco carros tranquilamente. Deixa eu entrar aqui para mostrar. Aqui bem na entrada, o pessoal ficou como lavanderia. E depois você pode escolher, se você quiser mudar os planos aqui. Lavanderia. Aqui cozinha e copa. Está fazendo um cafezinho agora, o cheiro está bem gostoso. A gente vai mostrar para lá já. Mas deixa eu mostrar aqui como é que é a cozinha e copa. Então esse aqui é o espaço da cozinha e da copa, ó. A dona da casa está fazendo um cafezinho. Daqui a pouco nós vamos tomar um golinho desse café. Aqui para cá é um quarto. Aqui para cá ficou uma dispensa. Incômoda a dispensa. Tem gente tomando banho lá no banheiro, então a gente não vai conseguir mostrar o banheiro. Mas o banheiro é aqui, ó. Criancinhas brincando ali tomando banho. Sala. Aqui mais um quarto. Aqui tem mais uma saída. E aqui tem mais um outro quarto. E esse quarto é bem grande. Você vê que tem duas camas de casal e uma de solteiro. Como é uma casa popular, né, pessoal, é muito... As pessoas adaptam. Então às vezes a criança... Nasce uma criança, tem que aumentar um para cá, um cômodo para lá. E aí formou essa casa aqui que ficou grande. Balcão de pia aqui, pessoal, ó. Ele já é de alvenaria. Esse aqui fica fixo. A gente vai mostrar essa outra casa ali. Antes de eu mostrar aqui, pessoal, essa outra casa. Aqui era uma família só. E aí foi vendido o lote. Deixa eu contar aqui para vocês como é que é aqui. O Sérgio está aqui hoje filmando com o drone. Pessoal, daqui para cá é o outro membro da família. Então era, né, o outro membro da família. A divisa eles não fizeram. O muro... Mas o muro passa em cima desse lote aqui. Chega ali, ele faz uma curvinha assim e continua para lá. Então lá no fundo tem bastante espaço também. Tem 32 metros de comprido de frente para a rua. Aqui nesse canto de cá, ó. Tem 42 metros de comprimento. Opa! Tudo bom? Tem 42 metros de comprimento. E lá no fundo ele tem 14 de fundo com uma outra chácara ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é garagem, ó. Cabe aqui um carro popular pequeno, talvez dois apertados, ou uma caminhonete. Sala. Sala. Alguns pontos tem que fazer pintura nova, né. São três quartos aqui. Então esse aqui seria o quarto 1. Uma cama de casal. Espaço aqui. Aqui é mais um quarto. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Aqui, cozinha. E aqui é o terceiro quarto, ó. Então essa casa daqui é três quartos. O principal aqui, pessoal, é uma pintura boa. A casa está bem agradável até. Por ser uma casa popular, né. E aqui é o varandão do fundo. O varandão do fundo aqui é onde a família pode reunir, fazer uma comida caipira, um churrasco, lugar de mexer no celular. Né. Nessa casa de cá, a lavanderia ficou para o lado de cá, ó. Mas você pode mudar, de repente, a lavanderia daqui. Fazer aqui um espaço churrasco. Foi feito um balcão no meio. E aqui um fogão usando caipira, ó. E pia aqui também. Então aí dá para fazer as suas mudanças, né. Se você quiser mudar os projetos, mas hoje está desse jeito. Frutas. Tem alguns pés de frutas aqui no fundo. Mamão, acerola, pitanga, batata doce, mandioca, tem um pouquinho de horta. Aqui tem um ranchinho aqui para guardar umas ferramentas, um pouquinho de lenha, né. Ó, mandioca, tanto que tem de mandioca. Bananas. Vou mostrar aqui para vocês o limite dela aqui, ó. O limite dela vem até aqui no limite do muro. O limite é aqui, ó. Então aqui de muro tem 14 metros aqui no fundo. E esse muro da divisa, pessoal, esse aqui não tem. Mas o vizinho, segundo o dono, tem interesse em fazer o muro e dividir o custo. Então dá para você dividir o custo com ele. Hoje, como é tudo meio confraternizado aqui, então não tem esse muro na divisa. Mas vai ter um muro aqui assim, ó. Pitaias. Tem alguns pés de pitaias. Bananas tem bastante. Acho que banana aqui deve ter uns 40, 50 pés de banana. Você vê aqui, acabou ficando quase uma floresta, né. De tanta banana. E esse aqui é o muro da divisa. A dona, inclusive, está comentando aqui agora, pessoal, que como a companhia de água está aqui do lado, nunca faltou água aqui para ela. Então, se falta água para a cidade, aqui não falta, porque a companhia de água está aqui do lado. Essa casa de cá, que é a casa mais simples, faltam alguns pontos de fora do reboco. Mas, assim, tem potencial para você ampliar, terminar, aproveitar esse espaço de horta, né, para você ter os seus animais, plantar, enfim, vale a pena. Preço bom, pertinho de mercado, pertinho de escola, aqui você não vai nem precisar de carro. Então, vai ficando aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.